Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em Neurologia, e me dedico ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 26 anos. E no vídeo de hoje, vou falar de um medicamento injetável que já foi estudado no passado para a doença de perronina, o interferon. Será que realmente ele funciona? Quais são os resultados observados e quais efeitos colaterais você pode experimentar? Fique comigo até o final. Para entender, com base na literatura, os prós e contras dessa alternativa. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Vamos ao vídeo. O que é o interferon, o interferon, e por que ele foi estudado para a doença de perronina? Esse medicamento é uma proteína utilizada para alguns tratamentos imunológicos. Ele foi avaliado como opção para reduzir a fibrose no pênis devido à doença de perronina. A ideia inicial era bloquear a formação de colágeno e suavizar a curvatura. O que mostraram os estudos clínicos? Alguns trabalhos sugeriram melhora discreta na dor e pouca melhora na curvatura. Mas os resultados foram inconsistentes e variaram muito na literatura. Não houve evidência robusta que o interferon foi capaz de resolver deformidades significativas. Nesse estudo, foi feito um ensaio clínico multicêntrico controlado com placebo. E foi aplicado o interferon direto na região da placa por 12 semanas em 117 pacientes. Mostrou melhora pequena na melhoria da curvatura quando comparada ao uso do placebo. E essa melhora foi de 10 a 13 graus apenas. E com grande variabilidade entre os pacientes. A maioria dos pacientes que procuram uma curvatura muito acentuada, ter uma melhora de 10 a 13 graus é uma melhora muito pequena. Isso não vai ser suficiente para evitar a necessidade de um tratamento cirúrgico. Então, se você tem uma curvatura de 90 graus, melhorar 10 a 13 graus, para 78 graus, por exemplo, não vai melhorar a capacidade penetrativa. Então, esse paciente vai fazer um tratamento com benefício muito pequeno. Além do que, esse tratamento não é comprimido, é injetável. Tem que injetar direto na região do pênis onde tem a fibrose, o que é muito desconfortável. E também está associado a alguns efeitos colaterais, como sintomas gripais, sensação febril, dores no corpo, e um mal-estar geral que, desde o começo, vem impactando a adesão ao tratamento. Em alguns casos, esses efeitos colaterais eram até mais marcantes que o benefício do tratamento. Por que o interferon caiu em desuso? Um ponto relevante, uma baixa eficácia de resposta clínica com efeitos colaterais relevantes. Então, devido ser injetável, existem efeitos locais, como edema, dor, inchaço, equimose e hematoma no local da injeção, e uma sensibilidade, dor após aplicação. E isso atrapalhou a adesão e uma resposta eficiente ao medicamento, sendo muitas vezes relacionado a vários efeitos colaterais. Hoje, a literatura considera o interferon uma opção de pouca relevância e raramente utilizado como tratamento. Na prática, é importante uma avaliação presencial. Você procurar um urologista para avaliar a extensão dessa fibrose, o grau de deformidade, entender como é que está a parte de fluxo sanguíneo e de ereção, e manutenção da ereção, para ver as alternativas de melhor indicação para o seu tratamento. E, dependendo da fase que você está, uma fase precoce ou mais tardia, não justifica fazer o tratamento clínico em algumas situações. Porém, se justificar, pode ser tentado um tratamento clínico, geralmente oral, associado à fisioterapia, com aparelhos de tração, vácuo. Mas isso precisa ser individualizado para cada paciente e um acompanhamento mais próximo para ver a eficácia e até que ponto justifica investir nesse tratamento clínico. Alguns casos, com uma evolução mais marcante, uma fibrose, às vezes, já calcificada, não tem espaço para o tratamento clínico, que pode ter já uma indicação cirúrgica. Ou seja, uma avaliação criteriosa para individualizar a cada fase que cada paciente se encontra na evolução da doença de perronia. Vai determinar qual vai ser o tratamento mais indicado, individualizado e personalizado para cada paciente. O intérfano já foi estudado como tratamento para a doença de perronia. Mas hoje sabemos que o seu resultado é limitado e os efeitos colaterais podem superar o benefício. Por isso, dificilmente é recomendado na prática atual. Se você está enfrentando a doença de perronia, procure um urologista para avaliar o seu caso e indicar a melhor opção de tratamento. Se ficou alguma dúvida, me envie uma mensagem pelo WhatsApp ou preencha o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos. Tchau. 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 Tchau.